Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém! Prazer em estar com os irmãos aqui, com as congressistas, no 16º Congresso das Mulheres aqui no Estado de Pernambuco. E agradeço, em primeiro lugar, ao nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui para poder compartilhar a sua palavra, adorando ao nosso Deus. Também agradecemos ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela escala, por esta oportunidade e por todas as outras oportunidades que Ele tem me dado. Que Deus abençoe ricamente o nosso pastor. Também queremos parabenizar a nossa irmã Judite e a sua equipe de organização pelo belo Congresso que está sendo, mais uma vez, realizado aqui no Estado de Pernambuco. Também agradecer aqui a presença dos nossos companheiros aqui que cooperam com o nosso pastor. e pedir a todos vocês que me ajudem em oração para que Deus me conceda falar a sua palavra de acordo com aquilo que Ele sabe das necessidades de cada um de nós. Meus irmãos, o tema está bem conhecido. Mulher cristã tendo um coração de serva. O versículo desse tema, bem conhecido também em Lucas, capítulo 1, versículo 38, que nós vamos ler. Que diz assim, Então, nesta noite, nós vamos meditar na mensagem que tem como tema Maria, uma mulher disposta a fazer a vontade de Deus. É este o tema dessa noite, Maria, uma mulher disposta a fazer a vontade de Deus. E creio que todos sabem que fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Há um custo a ser pago. E Maria pagou o preço. E todos nós, se quisermos fazer a vontade de Deus, temos também de pagar um preço. Por que nós temos de pagar um preço? Meus irmãos, a igreja aqui na Terra, ela é a noiva do Cordeiro. É o corpo de Cristo aqui na Terra. E o mundo, abra sua Bíblia. Capítulo 15, do Evangelho de João, versículo 18. Vamos meditando na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus explica para nós por quê. É tão difícil fazer a vontade de Deus neste mundo. Capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas por que não sois do mundo? Antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. A igreja não é do mundo. Ela foi escolhida do mundo, e por isso o mundo nos aborrece. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Nunca pense que o mundo vai aplaudir a igreja do Senhor. Há muita gente aí no mundo enganada, querendo que a igreja se conforme, se amolde ao modelo que o mundo quer trazer para ela. Mas se a igreja se amoldar ao modelo do mundo, ela deixa de ser a noiva do Cordeiro. E a alegria nossa é que nós somos a noiva do Cordeiro, privilegiada por Deus para morar lá nos altos céus. É o único povo que vai ser arrebatado na terra, a igreja do Cordeiro. Israel, conhecida como a menina dos olhos de Deus lá no Antigo Testamento, falhou. E vai passar pela grande tribulação. Vai pagar um alto preço no conserto que Deus vai fazer com aquela nação para trazê-la de volta para si. E por que a igreja não vai ficar? Porque nunca se encontrou nas Escrituras Sagradas que a noiva jamais foi infiel. Ela é fiel e vai ser fiel até o final dos tempos. Jesus, ele deixou essa mensagem para nós. Edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre esta afirmativa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo pode bater minha irmã na tua casa, pode se levantar, pode atentar, pode fazer o que ele quiser. Mas a vitória é da igreja do Senhor. Fique firme, porque nós vamos morar lá nos altos céus. Deus chegou a compará-lo no livro do profeta Oséias com um marido que foi traído por uma esposa. Ele dizia que Israel é como uma esposa que o traía. e ele então dizia para os fiéis de Israel, diga à tua mãe que volte para os caminhos da verdade, deixe os seus caminhos de pecado, deixe os seus caminhos de prostituição, porque eu não sou mais o marido dela. E havia naquela época um costume entre os povos, não era o que está na lei de Moisés. E Deus usou este exemplo, que era naquele tempo que ocorria, quando uma mulher casada traía o seu marido, ela era expulsa pelos próprios filhos, despida para o deserto, e ninguém poderia ajudá-la onde ela ia morrer. Aí Deus, no livro do profeta Oséias, no capítulo 2, diz assim, Aí ele fala, então fala lá do futuro como ele vai fazer para trazer aquela nação de volta. Diz para ela que eu vou levá-la para o deserto. Vou cercar os seus caminhos com espinho. Vou colocar paredes de tijolo e ela vai errar os seus caminhos e não vai mais achar os seus amantes. E vai dizer assim, vou voltar para o meu primeiro marido. E vai dizer assim, meu marido, e jamais vai dizer meu baal. Mas em meio a muito sofrimento, Deus vai resgatar muitos daquela nação. Mas não é assim com você, igreja do Senhor. A igreja é fiel e vai ser arrebatada antes que essa coisa aconteça na face da terra, para morar com o seu noivo lá nos altos céus. Se você está entendendo, glorifique o nome dele. Suporte a prova e passe no teste que Deus está fazendo conosco. Maria pagou um preço. Lucas capítulo 1, versículo 31 até o 35, que já foi lido aqui nesta noite. As consequências. Eis aí a disposição de Maria de fazer a vontade de Deus. As consequências de fazer a vontade de Deus iria colocar a vida dela em perigo. porque uma jovem grávida de um outro homem estando desposada ou comprometida com o outro seria de ser apedrejada juntamente com quem a engravidou. o que Maria temia o que Maria temia aconteceu. Porque quando José descobriu que Maria estava grávida e que ele não era o pai José tomou a decisão de deixá-la isso encontra-se em Mateus capítulo 1, versículo 19 e só não fez porque Deus enviou um anjo avisando a José que ele não fizesse aquilo pois o que estava gerado no ventre de Maria era do Espírito Santo. Mateus capítulo 1 e o versículo de número 20. Devemos ter em mente que a nossa vida não pertence mais a nós mas agora é propriedade exclusiva de Deus para que ele se utilize da nossa vida para a glória do seu nome. Era o segredo da vitória de Jesus obediência incondicional a Deus se ele não tivesse aquela obediência ele não teria vencido Satanás não seria o salvador não cumpriria a obra de Deus mas ao se submeter a vontade do pai ele tornou-se o salvador de toda a humanidade respeitado nos céus na terra e temido no inferno é ele por causa da obediência a Deus que Deus nesta noite desperte os nossos corações para sermos muitos mais obedientes a Deus porque ele tem muita coisa para fazer na vida de cada um de nós quantos podem glorificar o nome desse Deus? olha ao teu redor e vê o mundo como está e Deus tem uma grande obra para fazer ainda no meio desse mundo através da noiva do cordeiro uma gloriosa obra e ele precisa de cada um de nós que cada um de nós possamos estar na sua presença dispostos a fazer a sua vontade estamos vivendo num mundo egoísta em que as pessoas elas cultuam o próprio ego só pensam em si há na mídia um ensino que se você está bem tanto importa o que está acontecendo com o outro ou o que você fez e as consequências na vida do outro é um mundo em que o ego está dominando esse planeta terra mas não é assim com o povo de Deus com o povo que Deus vai fazer esta obra com o povo de Deus a nossa vida está nas mãos dele é propriedade dele se prepare para receber críticas vão dizer que nós estamos em outro mundo que somos fanáticos mas não importa o que eles dizem importa antes o que o nosso Deus quer fazer e vai fazer na vida de cada um de nós está aí a situação no Brasil e no mundo e às vezes a gente vê as coisas acontecendo e não sabe o porquê 2014 foi um ano em que neste país o dinheiro estava correndo e foi um ano onde mais se pisou na palavra de Deus começaram a pisar nos princípios do casamento princípios de família princípios de criação de filhos chegou ao ponto de se cogitar tirar versículos da Bíblia que tocavam nos pecados da sociedade desta nação e os crentes eram criticados como se fosse uma aberração e contra aquilo ali porque partia de todos os segmentos da sociedade naquele ano, pastor o senhor me escalou para um um congresso na filial de Palmares agosto de 2014 um domingo à noite último dia do congresso me deram o tema do congresso preparei a mensagem estava lá no culto a igreja lotada discorrendo dentro da mensagem e quando eu estava no meio da mensagem mais ou menos aí Deus falou ao meu coração disse assim conta para eles o que é que estão fazendo dentro desta nação conta naquela época foi muita coisa eu me lembrei de várias coisas que estava acontecendo disse para eles assim se continuar desse jeito eu vou travar esta nação foi aquele silêncio na igreja diz assim para eles eu vou botar este país de cabeça para baixo quando eu terminei a mensagem eu fiquei preocupado com uma palavra aquela palavra travar porque as vezes Deus nos dá uma palavra e a gente termina dizendo outra meu Deus eu não devia ter dito aquela palavra eu devia ter usado uma palavra bíblica saí preocupado diga a vocês saí preocupado aquilo ficou na minha mente passou o ano de 2014 entrou 2015 quando começou 2015 o Brasil afundou aí foi afundando afundando quando chegou em agosto de 2015 o pastor me escalou de novo para o congresso o mesmo congresso domingo de novo peguei a mensagem tema que me deram estava lá na mensagem aí Deus falou de novo lembra a eles as palavras que foram ditas há um ano atrás aqui e diz assim para eles quem travou a nação fui eu quem colocou de cabeça para baixo fui eu diz para eles assim o pão que se come nesta cidade quem dá sou eu a água que se bebe nesta cidade quem dá sou eu o ar que se respira neste lugar quem dá sou eu diz para eles eu mereço respeito diz assim agora só sai quando eu quiser do fundo do poço mudar o ministro mudar o presidente e dar um passo para cima e dois para baixo não sai enquanto ele não quiser aí eu voltei para casa preocupado com aquela palavra eu tive a oportunidade de mudar a palavra travar e não mudei voltei preocupado passou agosto setembro outubro novembro de 2015 27 de novembro sexta-feira entrei numa banca de jornais estavam os três jornais de Pernambuco lado a lado tirei uma xerox deles em miniatura diário de Pernambuco estava assim o país travado jornal do comércio corrupção trava o país esse do meio folha de Pernambuco de cabeça para baixo quando eu li aí ele falou ao meu coração disse não foi coisa da tua cabeça quem travou fui eu para saber que o povo dessa nação não pisa na minha palavra ele é o dono do mundo fizeram passeatas profanaram o nome dele como que querendo atingir a nós profanaram o nome dele como se ele fosse um velhinho indefeso estão pensando que ele é aquele velhinho que Michelangelo pintou lá no teto da Basílica Sistina em Roma aquele velhinho criando Adão com a mão toda enrugada Deus não é aquele velho enrugado não primeiro nem velho ele é velho sou eu e vocês aqui ó de cabelo branco com vocês mas ele o nome dele quatro consoantes do alfabeto hebraico impronunciáveis ao longo da história colocaram algumas vogais entre elas para pronunciar pronunciava Jeová ou Javé mas no início era impronunciável agora o significado ele disse para Moisés diga a eles Moisés perguntando Moisés a ele quando o povo perguntar quem foi que me enviou diga diga a eles eu sou quem enviou esse é o meu nome eu sou é o significado do nome dele sabe o que é eu e vocês nós éramos todos nós éramos porque éramos mais jovens hoje somos mais velhos mas ele jamais será algo do passado porque de eternidade a eternidade ele diz eu sou eu não mudo diz o senhor não é um velhinho como estavam pensando profanaram o nome dele irritaram a ele a bíblia o livro do profeta Isaías ele tem várias profecias muitas a respeito do reino do norte de Israel que já se cumpriram muitas a respeito do sul de Judá que também já se cumpriram algumas a respeito de Israel como um todo que vai se cumprir na grande tribulação muitas sobre o Messias mas do capítulo 24 ao 27 é um texto do futuro que fala da grande tribulação do reino milenar de Cristo e do juízo das nações e há um julgamento no capítulo de número 25 do profeta Isaías que Deus vai fazer com as nações antes de começar o reino milenar e no reino milenar só vai entrar os santos o mundo não mas vai ser julgado pois como irritaram ele profanaram o nome dele escarneceram dele aí ele resolveu antecipar uma parte daquilo com o Brasil capítulo 25 de Isaías versículo 7 ele disse assim e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem ele disse que vai fazer isso no julgamento das nações mas como aqui irritaram a ele ele resolveu antecipar porque queriam criar mecanismos para que quando a gente pregasse essas coisas nós fôssemos taxados de tudo e fôssemos para a cadeia era esse o desejo deles aí ele fez o seguinte começou a tirar máscara desta nação do povo começou a rasgar o véu onde se encobriam cada rasgada que ele dá vai um bocado para a cadeia começou pelas autoridades onde ele rasga descobre não tem nada oculto aos olhos de um todo poderoso porque ninguém nem aqui nem em canto nenhum da terra pode impedir a noiva do cordeiro de falar a palavra dele nem que ele tenha de travar nem que ele tenha de botar de cabeça para baixo e a palavra que ele me disse em palmares eu repito aqui só sai do fundo do poço quando ele quiser abra sua bíblia esse país é conhecido no mundo todo como um dos maiores países cristãos do mundo mas quando sai as imagens do carnaval para lá fora as pessoas observam e dizem olha os cristãos como estão olha as mulheres dos cristãos era para zombar do nome dele não estão dizendo que é cristão abra sua bíblia segundo o livro das crônicas versículo 14 não é assim que estão dizendo que o Brasil é pois a palavra dele para o Brasil é essa e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra porque a terra está doente e só quem pode sará-la é Jeová quando houver arrependimento no povo dessa nação muda A muda B e não resolve estrago para vocês uma palavra dele eu poderia chegar aqui e querer agradar mas esse lugar aqui não é lugar de agradar ninguém aqui é lugar de se falar a palavra dele já tem muito lugar no Brasil que não se pode trazer palavra assim que é para agradar as pessoas mas nos últimos dias Deus vai dar uma sacudida no planeta terra botou esse país de cabeça para baixo e vai botá-lo nos eixos te prepara a igreja para ver como é que Jeová vai fazer ele não vai deixar a igreja desamparada nem Satanás vai vencer essa peleja porque Satanás já perdeu há muito tempo Jesus é o Senhor deste povo como queriam tirar versículos da Bíblia Sagrada a última divertência na Bíblia Sagrada é feita por Jesus capítulo 22 do Apocalipse versículo 19 se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida a árvore da vida está plantada nos céus ao lado do rio da vida a Bíblia diz que ela dá fruto todos os meses do ano ou seja o sustento do ser vivo vem da árvore da vida como esta nação quis tirar versículos da palavra de Deus aí Deus tirou o sustento da nação aí quando tirou o sustento da nação ela quebrou aí a Bíblia diz também que as folhas da árvore da vida servem para dar saúde para as nações tirando a árvore da vida a parte dela levou junto a saúde também é uma doença atrás da outra é um quebra quebra atrás do outro mas nesta noite você está me vendo pela televisão você está me vendo pela internet eu não sei onde você está mas receba de Deus uma palavra o dono desse país é Jeová está lá no céu sentado no trono bota quem quer tira quem quer e duvido tira ele do trono pisa Brasil de novo pisa na palavra dele pisa pisa na palavra dele novamente pisa profana o nome dele com as passeatas ele está no trono processa ele vai quem quebrou foi ele ele está lá manda o oficial de justiça lá processar ele manda é o dono do mundo Jeová Senhor do Universo primeiro quebrou